A França está passando pela quinta onda desde o começo da pandemia. O número de casos vem aumentando progressivamente, mas o governo aposta em um elemento-chave para poder passar por essa nova onda sem confinamento e sem o fechamento completo das fronteiras. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Sueli, do Guia do Estrangeiro, e hoje vamos falar sobre a nova onda da pandemia aí na França. Como está a evolução dessa nova onda e o que esperar aí para as festas do final do ano? Vem comigo! Bom, esse vídeo está super completo, com as últimas informações aqui diretamente da França, e isso aí dá um trabalhão para fazer, né? Reúne todas essas informações e tudo mais. Então, eu peço aí para vocês darem uma curtida, se inscreverem aqui no nosso canal para dar uma motivação a mais para nós aí continuarmos fazendo esse bom trabalho. E assim também você vai estar aí atraindo mais pessoas que podem também estar interessadas nesse tipo de conteúdo e que ainda não conhecem. Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. É fato que essa quinta onda está sendo aí mais forte que é a última onda que teve, mais forte menos do que a terceira onda. Mas, calma aí, para situar quais são essas ondas que eu estou falando, a primeira onda foi quando começou a pandemia aí em 2020, né? Em março de 2020. Foi a primeira e a mais forte de todas. Em seguida, teve a segunda onda que foi no final do ano passado também, que foi uma onda aí que foi bem forte, foi quando teve também um outro confinamento. Em seguida, nós temos a terceira onda que foi agora aqui na primavera desse ano. E, finalmente, a quarta onda que foi agora no verão desse ano. Então, o padrão que vinha seguindo aí, né, é que cada onda vinha sendo mais fraca do que a anterior. E essa quinta onda aí veio para mudar todas as estatísticas, né? Porque ela está sendo mais forte do que as ondas anteriores. Isso tem preocupado o governo aqui da França e também de toda a Europa. E, por enquanto, o número de contaminações, em relação ao número de contaminações, as admissões nos hospitais ainda não estão sendo tão elevadas quanto as ondas anteriores. E, apesar do número de contaminações aí ver crescendo progressivamente, o número de pessoas admitidas nos hospitais, admitidas nas CTIs dos hospitais, não tem crescido tanto quanto o número de contaminações. Então, isso é uma coisa que tem aí deixado o governo ainda respirar para poder pensar em quais vão ser as próximas medidas que vão ser tomadas se o quadro continuar piorando. E porque, entre outros fatores, esse é um dos fatores principais, né? O nível de ocupação dos leitos de CTI nos hospitais é um dos fatores aí mais importantes que eles davam em consideração para saber se vai ter uma restrição, vão aumentar o número de restrições, se vai ter um confinamento ou alguma coisa do tipo. No começo do vídeo, eu falei sobre o elemento-chave que a França aposta aqui para poder combater essa quinta onda. E esse elemento-chave é a vacinação. Diferentemente de outros países europeus aí, que tem um maior número de pessoas anti-vacina, né? Que o movimento anti-vacina, ele é maior. Aqui na França, as pessoas se vacinaram mais. Então, a cobertura vacinal da França, ela é bem importante. Para dar uma ideia, entre os adultos aí maiores de 18 anos, a cobertura de vacinal da França, hoje em dia, agora, em dezembro, é quase de 90%. Isso comparado a outros países aí que estão com a... Por exemplo, a Áustria, né? Que está com fortes restrições aí, com confinamento, eles têm uma cobertura vacinal de 60%, o que não é suficiente. Então, uma das apostas principais do governo francês é na vacinação. A vacinação antes estava aberta só para pessoas maiores de 50 anos e com algum problema de saúde, agora ela está aberta para as pessoas maiores de 18 anos. Então, todos os maiores de 18 anos podem tomar a sua terceira dose desde já. O governo acredita que com essa dose de reforço aí, se todos os adultos maiores de 18 anos que já tomaram as duas doses tomarem agora a terceira dose, o número de hospitalizações aí vai ser muito bem... É, vai ser inferior, né? Então, a gente vai conseguir passar por essa quinta onda sem ter aí restrições mais importantes, né? Sem ter aí um novo confinamento. E mais uma vez, para incentivar a população, né? Dar aquele incentivo maroto, o governo vai também exigir a terceira dose para você ter o passe sanitário, para você ter um passe sanitário válido. Você vai precisar ter a terceira dose. A partir do dia 15 de janeiro, as pessoas que não tiveram a terceira dose, elas vão ter o passe sanitário invalidado. Mas tem um detalhe também, né? Para você tomar a terceira dose, aí é recomendado que você tenha tomado a segunda dose a mais seis meses. Então, se não foi o seu caso ainda, a partir do dia 15 de janeiro, se você não tiver ainda tomado a terceira dose, a sua segunda dose não tiver passado dos seis meses, o seu passe sanitário continua válido. E também existe outra regra aqui na França que diz que uma infecção é igual a uma dose de vacina. Ou seja, se você foi contaminado com o COVID, aí entre uma dose e outra, se você foi contaminado aí, você tomou a primeira dose e depois você teve o COVID, você tem aí uma testação, você fez um teste, você testou positivo, isso equivale a uma dose de vacina. Então, você não precisaria tomar a segunda dose, por exemplo. E é a mesma coisa aí para a terceira dose. Se você já foi contaminado, e depois da segunda dose, você teve uma nova contaminação aí, isso conta com uma dose de reforço. E lembrando que isso aqui é uma especificidade da França, isso é algo que é válido aqui na França. Então, o passe sanitário vai continuar a ser exigido aí em 2022, ainda não se sabe quando ele vai deixar de ser exigido. Então, se você vai viajar aqui para a França, fique aí esperto, que agora, para você conseguir o seu passe sanitário, a partir do ano que vem, você vai precisar entrar aí nas novas normas. E se você ainda não sabe como funciona o passe sanitário, se você ainda não tem o seu passe sanitário, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição também desse vídeo, um outro vídeo falando aí como funciona o passe sanitário na Europa, aqui na França, e o que você precisa fazer aí para você ter o seu passe sanitário. E ainda falando sobre a vacinação, porque é um ponto importante aqui na França, a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos, que sejam aí mais vulneráveis, vai ser aberta agora em dezembro. E esse é outro ponto aí que eles também estão apostando, porque o nível de contaminação entre as crianças tem crescido bastante. Até então, aqui na França, só as crianças maiores de 12 anos podiam ser vacinadas, e também o passe sanitário é exigido para crianças a partir de 12 anos. Sobre a nova variante, o que o governo fala sobre a nova variante? Bom, mesmo antes dos casos serem detectados aqui na França, o que o governo falava é que eles já tinham certeza que a variante estava circulando aqui. Bom, isso aí é uma coisa que não tem como a gente evitar, mesmo com o fechamento de fronteiras, com todas as precauções, é praticamente impossível fechar o país para que a variante não entre. Ela vai entrar, mas o que as pessoas querem tentar fazer é diminuir o nível de contaminações aí, né? Tentar controlar um pouco a situação. Mas o que o governo diz nesse exato momento é que essa nova variante não é a preocupação do momento. A nova onda, a quinta onda que está acontecendo aí, é com a variante Delta, então é essa variante que a gente tem que estar aí preocupado, né? É essa variante que a gente tem que lutar. A nossa luta agora é com a variante Delta, não é com a nova variante. Bom, então, sobre a nova onda. Por enquanto, aqui na França, as coisas estão abertas, os eventos continuam sendo programados, os mercados aí, as feiras de Natal estão abertas. Em Paris tem uma feira linda, aqui na região de La Défons tem uma feira muito grande também. E está super legal, assim, né? Aquele clima de Natal, está todo o clima de Natal, não tem ainda nada fechado. Está ainda tudo muito calmo. Tendo em consideração como está aí evoluindo a situação, o governo acha que o final de janeiro vai ser o pico dessa quinta onda vai acontecer aí no final de janeiro. E como eu disse, até então, não tem restrições aí que vão ser aplicadas maiores restrições em relação ao fechamento de fronteiras fora da União Europeia. Os eventos que estavam programados continuam. E o que é exigido da população é cautela, distanciamento social, e ter aí tomar todas as devidas precauções, não fazer aí festa com muitas pessoas, ter aí um Natal e Ano Novo aí entre família, entre amigos, e um pequeno grupo. Eu deixei para fazer esse vídeo aqui nos 45 do segundo tempo, porque eu sabia que ontem ia ter um anúncio aí do governo sobre possíveis novas restrições. Situando aqui, hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 7 de dezembro, ontem, dia 6 de dezembro, foi quando teve o anúncio do governo. E esse anúncio vai ter um impacto principalmente para as pessoas jovens, porque eles anunciaram o fechamento das casas noturnas, boates, discotecas, a partir de sexta-feira agora, por quatro semanas. Então as pessoas que estavam planejando aí ter um final de ano dançante aí, aproveitar nas discotecas aqui da França, bom, os planos vão ter que mudar. Os restaurantes e bares que continuam abertos é apenas as casas noturnas mesmo, que vão estar aí de portas fechadas durante quatro semanas. O protocolo nas escolas mudou também, o uso da máscara agora vai ser obrigatório para todas as pessoas, os alunos e todas as pessoas, tanto no interior quanto no exterior. Isso é algo que tinha mudado aí quando a pandemia foi regredindo, as restrições tinham sido eliminadas, né? Então várias regiões da França que a pandemia estava mais controlada, o uso da máscara nas escolas primárias tinha até sido... não tinha sido exigida mais. Mas agora essa nova restrição aí se aplica à França toda. Então todas as escolas primárias vão ter que fazer, passar por esse mesmo regime, e que também inclui não misturar as classes, né? Quando estiverem na hora do almoço, não misturar as classes, as crianças continuarem ali naquele mesmo grupo. Porque é o que acontece, né? Se tiver uma contaminação ali para poder conter melhor o número de pessoas infectadas. A regra em vigor hoje na França é que se tiver uma contaminação em uma sala de aula, todos os alunos da sala devem ser testados, e se tiverem mais de três casos positivos, aí a sala de aula vai fechar. Isso foi algo que mudou até então, e algum tempo atrás, desde que tivesse um caso de criança positiva, a classe toda fechava por duas semanas. Outra restrição também que foi anunciada aí é a vacinação dos 5, 11 anos, que eu tinha falado que ia começar agora em dezembro, eu já tenho a data agora, a partir do dia 15 de dezembro, as crianças de 5, 11 anos que forem vulneráveis, elas podem ser vacinadas. E outra também, recomendação que já era esperada, é que todas as empresas aí que possam fazer trabalho à distância, que as pessoas possam trabalhar à distância, que elas privilegiem esse tipo de trabalho, ou pelo menos aí duas a três vezes por semana. E só reforçando sobre as festas de finais de ano, a recomendação, como eu disse, é fazer a sua festa aí em pequenos grupos, somente com a família, não reunir muitas pessoas, manter os locais sempre aerados, não ficar no interior ali fechado com aquele monte de gente, sem ter uma circulação de ar, por exemplo. É difícil, é uma coisa complicada, né, porque aqui é final do ano, tá fazendo frio, esse ano tá bem frio, então a tendência é que as pessoas fiquem aglomeradas, né, em lugares fechados. Até porque o clima, na maior parte da França, aqui, especialmente aqui na região de Paris, tá chovendo todo dia, tá frio, tá chovendo todo dia, então você não tem a opção de fazer alguma coisa ao ar livre, você não tem a opção aí de poder deixar tudo aberto, né, você acaba ficando dentro de casa e você vai fazer aí uma sua reunião familiar dentro de casa com outras pessoas. Então, esse é um dos fatores aí que acabam aumentando o nível de contaminação das pessoas, porque tem muita gente aglomerada no mesmo lugar e não tem uma circulação de ar aí satisfatória. E só lembrando que, como eu disse, esse vídeo foi gravado no dia 7 de dezembro, então pode ser que daqui uma semana ou daqui algum tempo essas restrições vão mudar. O que vai dizer aí vai ser como vai aumentar o nível de contaminações, como vai ser o nível de pessoas hospitalizadas, então, por enquanto, é uma incógnita, né, ninguém sabe. Mas como objetivo aqui é deixar todo mundo sempre bem informado, sempre que tiver uma novidade, tiver uma atualização, eu vou voltar aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo e vou adicionar o que tiver mudado aí. Então você vai estar sempre aí sabendo das novidades, se você vier nesse vídeo, mesmo que o vídeo não esteja atualizado com as últimas informações, eu vou colocar tudo aqui na descrição desse vídeo para você ficar sempre bem informado. E se você tem alguma viagem programada aí, e está preocupado quais são as expectativas que podem acontecer. Bom, infelizmente, não tem como prever, como eu já disse aqui nesse vídeo, como vai evoluir a situação, como o governo vai reagir, né. O mais provável é que aumente o número de restrições aí conforme for aumentando o número de casos, então a gente não tem como saber. Mas seria interessante, eu acho, principalmente para as pessoas que estão pensando em viajar agora, né, que estão com viagem marcada para vir aqui para a Europa em janeiro. É um período bem arriscado aí, e eu acho que se você puder adiar a sua viagem é a melhor pedida. E também, mesmo que não tenha aí um fechamento das fronteiras, o que vai acontecer é que os lugares vão impor aí mais regras, vai ter mais restrições nos lugares, vão ter mais lugares que vão estar fechados ao público, então não vai ser uma viagem que você vai conseguir aproveitar inteiramente, né, não vai ser uma viagem aí bastante proveitosa para você. Especialmente, como eu disse, os lugares fechados aí eles vão restringir o número de pessoas porque como é inverno as pessoas não vão querer ficar andando pela rua, então os lugares fechados aí você vai ter o risco de ter uma fila bem grande, um tempo de espera bem grande. Então eu acho que esse não seja o melhor período para você viajar, se você já comprou a sua passagem e puder adiar, eu acho que é a melhor pedida. E só lembrando que se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de dar a sua curtida aqui, deixar o seu comentário e também inscreva-se aqui no nosso canal para a gente poder estar se motivando aí para fazer novos conteúdos para você. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima! Tchau!